Já de volta com o seu estilo de vida e hoje falando sobre o implante coclear um dispositivo eletrônico de alta tecnologia também conhecido como ouvido biônico que estimula eletricamente as fibras nervosas remanescentes permitindo a transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo a fim de ser decodificado pelo córtex cerebral para esclarecer dúvidas convidamos o autorrinolaringologista Gisele Maia aqui no programa estilo de vida de hoje e Gisele a gente foi também até as ruas da cidade de Manaus para saber quais as principais dúvidas dos nossos telespectadores vamos conferir Você sabe o que é implante coclear? Não, não. Implante coclear é aqueles aparelhos auditivos você já passou por algum médico e ele recomendou esse tipo de sistema? Não, não. No momento não. Eu estive fazendo exame mas teve perca de audição mas eu nunca fiz não o aparelho. Você perdeu audição em que lado do ouvido? Mais do lado esquerdo. Você sabe a causa da perda? Na época eu trabalhava em metalúrgica aí eu fui aposentado por invalidez por haver uma cardiopatia e também perca de coisa e vista de visão. Valeia tem só com óculos. Você conhece alguém que usa aparelho auditivo? Eu já vi algumas pessoas usando. Não. Implante coclear é o aparelho auditivo você já passou por algum médico e ele recomendou esse tipo de sistema? Não. Você conhece alguém que usa aparelho auditivo? Ah sim, o meu sogro. E qual foi a causa que ele usou o aparelho auditivo? Ele sofreu um derrame. Você conhece alguém que usa aparelho auditivo? Conheço, conheço, conheço um filho do amigo meu usa o aparelho auditivo. Um aparelho auditivo e isso é filho do amigo meu. Você sabe a causa por que ele está usando aparelho auditivo? Não, nunca cheguei a perguntar não. Eu acho que só pela audição mesmo dele porque interfere em outros órgãos também. Você vai ao médico para saber da sua audição? Não, nunca fui. Mas você já sentiu algum incômodo, alguma dor na sua audição? Não, nunca. A senhora tem uma boa audição? Tenho. Tenho. A senhora já ouviu falar de implante coclear? Não. Implante coclear são os aparelhos auditivos. A senhora conhece alguém que usa aparelho auditivo? Não. Conheço não. Quem? A senhora cuida bem da sua audição? Cuido. Eu mando sempre, eu faço exame de ouvido. Você tem uma boa audição? Sim. Você sabe o que é implante coclear? Não. Implante coclear são os aparelhos auditivos. Você conhece alguém que usa aparelho auditivo? Sim, conheço. Quem? Tem uma vizinha lá de casa que os filhos dela usam. Todos os filhos dela usam? Dois. Você sabe a causa do uso do aparelho? Já nasceram assim. Já nasceram com a audição prejudicada. E você cuida bem da sua audição? Acho que sim. Você vai ao médico para fazer exame de rotina e verificar a saúde da sua audição? Já fui algumas vezes. Gisele, é importante a gente esclarecer para os nossos telespectadores que há uma grande diferença entre implante coclear e aparelho auditivo. Qual é a diferença? Sim. Existe uma grande diferença. O aparelho auditivo, que é o aparelho de amplificação sonora individual, é aquele aparelho que vai apenas ampliar, amplificar, na realidade, o som que você tem de resquício no seu ouvido. Então, você precisa ter um ouvido funcionante, mesmo que com a audição bem diminuída, para poder usar esse aparelho auditivo. Aqueles pacientes com perda auditiva profunda, ele não vai resolver. Aí, vai entrar um implante coclear, que vai ser uma cirurgia onde vai ser implantado esse aparelho. E esse aparelho vai fazer com que aquela região que não funciona para a sua audição, ela comece a funcionar através dele. Ele que vai transmitir aqueles impulsos elétricos até o cérebro. O aparelho auditivo vai apenas amplificar o som. E ele é por bateria e o implante coclear através de um chip. É um dispositivo eletrônico, é um chip. Entendi. E como que é a audição de uma pessoa que possui o implante coclear? Ele volta a ouvir, tá? Agora, tudo vai ter que ser um treinamento, porque existem dois tipos de pacientes. Aquele paciente que nunca ouviu, não desenvolveu a linguagem, onde ele vai ter que aprender a falar, reconhecer os sons. E aquele paciente que já ouviu, já falou, já teve a linguagem desenvolvida, mas por algum acidente, por algum motivo, ele ficou surdo. Então, esse paciente vai ter uma resposta bem favorável ao implante coclear. E a gente também estava conversando, durante o intervalo, da questão das mães, desde muito pequenininho, levar os seus filhos para fazer o teste da orelhinha, não é isso? Sim, é muito importante. O bebê, ao nascimento, recém-nascido, no próprio hospital, ele já tem direito a fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, todo recém-nascido tem que fazer para a gente poder diagnosticar essa perda auditiva bem precocemente. Então, ao nascimento, se a mãe saiu do hospital, da maternidade, e o bebê não fez esse teste, ela tem até os três meses de idade para poder identificar essa perda auditiva. Então, ela tem que fazer o mais rápido possível. Porque até os seis meses, essa criança com a perda auditiva, ela já tem que estar no processo de protetização, já tem que entrar nos critérios, se for o caso, para implante coclear até um ano. E aqui, utilizando a nossa tela interativa, a verdade é que o implantado, ele pode correr algum risco de ficar com o rosto paralisado, visto que a cirurgia é feita bem próxima do nervo facial? Sim. O nervo facial, ele passa dentro do ouvido. Toda cirurgia de ouvido, não somente o implante coclear, mas toda cirurgia de ouvido, corre esse risco de você lesionar, lesionar, ou desse nervo facial, ser lesionado de alguma forma, através até de edema, tá? E aí, a pessoa tem uma paralisia facial, que pode ser momentânea ou definitiva. Ok, Gisele. Para encerrar nossa entrevista, gostaria que você falasse aos nossos telespectadores mais uma vez, dessa questão da importância de sempre estar visitando um profissional adequado e as mães, principalmente, levando desde criança seus filhos, para evitar possíveis problemas no futuro. Uhum. É muito importante a gente estar percebendo essa perda auditiva, porque a audição, ela é extremamente necessário para o seu estilo de vida, é necessário para a nossa comunicação. A criança, ela precisa da audição para aprender a desenvolver uma linguagem correta, e o adulto, ele precisa dessa audição também para fazer suas atividades diárias, suas atividades profissionais. Então, é importante que você vá ao torino laringologista, faça as audiometrias, quem trabalha com ruídos elevados, fazer audiometria anualmente. Então, é bem importante você estar visitando o otorino laringologista para identificar o mais precocemente possível. Ok, Gisele. Mais uma vez, obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. E lembrando, para rever nossa entrevista, é só acessar youtube.com barra canal Amazon site. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Tchau, tchau.